Tu vai para Nova Jerusalém Nossos olhos verão Tudo belo que lá tem Porém melhor, bem melhor É com Cristo habitar Eu vou, tu vai Eu vou, tu vai Eu vou, tu vai Para Nova Jerusalém Eu vou, tu vai Para Nova Jerusalém Nossos olhos verão Tudo belo que lá tem Porém melhor, bem melhor É com Cristo habitar Eu vou, tu vai Eu vou, tu vai Eu vou, tu vai Para Nova Jerusalém Eta cantorzinho da mãe Eta bom Eu vou, tu vai